E hoje de manhã o movimento para a vacinação contra a Covid estava tranquilo. A preocupação continua sendo as pessoas que tomaram apenas uma dose e não estão procurando reforço na imunização. Mais um dia de vacinação em Mossoró. As unidades básicas de saúde e o ginásio do SESI recebem pessoas muito cedo para a aplicação dos imunizantes contra a Covid-19. Dona Luzia, por exemplo, foi reforçar a vacina AstraZeneca que estava marcada para esta segunda-feira, na UBS Conchita-Searline no Abolição 2. A primeira dose foi aplicada em 9 de março. Teve nenhuma reação? Não, não, não. Não tive nada. Ainda bem. E agora vai ficar mais imunizada com a segunda dose? Mas vai continuar se cuidando? Vou. No final de semana, Mossoró avançou a vacinação para profissionais de educação do ensino fundamental e agora para a população geral a partir dos 55 anos sem comorbidades. No sábado, a movimentação mais intensa ocorreu aqui no ginásio do SESI e no final de semana as unidades, no caso, superaram as expectativas. Então, o público realmente compareceu. Aí aqui a gente já relembra que esse público é interessante, que vai buscar as unidades básicas de saúde, fazer o cadastro do RN mais vacina. O que dificultou um pouquinho esse processo foi que muitos não estavam cadastrados. Então, é de fundamental importância que todo cidadão, ele faça esse seu cadastro do RN mais vacina para acelerar esse processo de vacinação. Apesar de Mossoró ter avançado na vacinação contra a covid-19, muita gente está deixando a segunda dose de lado. 1.212 pessoas ainda não tomaram a D2 da Coronavac e 580 não tomaram a segunda dose da AstraZeneca. Não podemos esperar. O quanto antes vocês têm que buscar essas unidades básicas de saúde, o ginásio do SESI, para atualizar essa situação vacinal, que é de fundamental importância, no caso, as duas doses da vacina para garantir a proteção eficaz. A campanha de vacinação contra a covid-19 acontece junto com a campanha contra a influenza. Quem já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus, aproveitou para reforçar o imunizante anual contra a gripe. Já tomei as duas da covid-19 e agora eu vou tomar contra a gripe. É importante se imunizar também. É, demais. E fica aí a dica para o pessoal vir se vacinar, não esquecer dessa vacina. O povo não está nem querendo se vacinar, não sei o que está acontecendo, porque eu estava contando o dia para chegar o meu dia. Porque está morrendo ninguém doidado, né? E eu não estou afim de morrer agora, não. Eu aconselho a todo mundo a vir, que a única maneira que nós temos de ficar imunes a essa doença, é muito importante. Todo mundo venha tomar suas vacinas. E hoje a senhora veio tomar contra a influenza? Tenho contra a influenza. Depois do medicamento, mas nunca mais gripei. É uma bênção de Deus, minha filha. É uma bênção. Todo mundo venha. Durante a semana, os postos de vacinação e o SESI estão aptos a vacinar todos os grupos prioritários que já foram divulgados. Para os trabalhadores em educação, é solicitada a declaração da instituição de ensino e documento pessoal com foto. Para 55 anos ou mais sem comorbidades, documento pessoal com foto e comprovante de residência.